Olá, bom dia de mais uma inspiração diária aqui no canal e o pensamento do dia diz não percamos a oportunidade de anunciar o perdão de Deus às pessoas. Que a gente possa nunca realmente perder essa oportunidade porque muitas vezes as pessoas acham que fizeram alguma coisa muito grande para Deus perdoar, né? As pessoas precisam aprender a se perdoar e a gente tem que mostrar ao próximo que Deus está sempre disposto a perdoar, a receber todo mundo de braços abertos. Que hoje você possa levar ao caminho das pessoas que você encontrar e você possa mostrar realmente o perdão de Deus. Que você possa mostrar às pessoas o quanto Deus está sempre disposto a perdoar. Eu te convido aí nos próximos segundinhos a fechar seus olhos, a olhar para dentro e a pedir a Deus para que Ele te ajude a levar esse perdão dEle, a mostrar às pessoas o quanto Deus é bondoso e o quanto Deus está disposto a perdoá-las sempre. Um super beijo e eu te espero aqui amanhã. Um super beijo e eu te espero aqui amanhã.